Olá Gerson, bom dia. Vou fazer um vídeo aqui mostrando o funcionamento aqui do toca-discos. Infelizmente eu não tenho agulha dele, então vou mostrar aqui conforme o anúncio, falta a agulha para você colocar nele. A cápsula está aí, funcional. Eu vou fazer o teste básico dele ligando, velocidade, rejeição e tudo mais. Bom, está na tomada aqui, a estoca-discos é uma versão que tem cápsula magnética, tem a tomadinha externa, estão aqui as saídas de áudio. Ligando ele aqui. Beleza, essa é uma chave geral apenas. Quando você liga o braço aqui, já está girando ali. Provavelmente, quando você receber o toca-discos, a primeira vez que você liga um toca-discos que ele ficou balançando, o automático dele vai acionar. Seria como um rejete desse aqui. Apertei o rejete, levanta o bracinho, retorna ele para a posição de descanso, desligou. Vamos simular agora aqui a questão, o lift dele aqui, por exemplo. Então, lift. Vamos aproveitar e usar o lift aqui. E vamos trazer ele mais para o final aqui. Olha lá, automático. Deixa eu baixar o lift. Desligou. Vamos agora então. Como ele está sem agulha mesmo, não tem problema. Então, vamos simulando ali. Olha lá, ele ergue o bracinho, traz o braço de volta, desliga. Deixa eu acionar aqui. Ele está aqui em uma velocidade. Na 33, apertando o botão, 45. Observa bem a velocidade ali. Vamos usar como referência talvez isso aqui. Então, agora caiu para 33. Pronto. Baixou a velocidade. 45. Subiu a velocidade. Baixou a velocidade. Tá? 33, 45. Maravilha. Travinha dele. Vamos voltar ele para a posição de descanso. Travinha toda em ordem. O clipe tudo jóia. Tá aqui o bracinho, né? O lift. Os botõezinhos. Tudo direitinho. Tá um pouco empoeirado aqui, porque na hora de fazer a caixa sempre causa uma poeira. Ele é o modelo... Cadê? Tá aqui, ó. PSLX56. Tá? Ele é uma versão mais completinha do Soca Discos. Dobradiças zeradinhas. Deixa eu até colocar uma iluminação. Bonitinhas. Tá vendo? A tampa. Olha o brilho que está essa tampa bonita. Tá com marca dos dedos. Deixa eu ver uma posição aqui que seja... Olha o reflexo dela, como ela está bonita. Não tem riscos, nada. Tá? Aqui o número de série dele. Deixa eu aproveitar e fazer algo aqui. Que eu esqueci. Conectores perfeitinhos. Tá? Tudo perfeitinho. Eu havia feito um teste em relação à saída de áudio. Tá tudo tranquilo. Até porque da cápsula pra cá é um fio. Não tem nada além disso. Então... Eu já preparei a caixa ali. Deixei ele mais ou menos no jeito. Então... Eu improvisei aqui. Então o bracinho está preso. Né? Mas mesmo assim eu improvisei esse... É... Deixa eu colocar. Assim. Deixa eu ver se fica bom. Assim tá jóia. Isso. Porque aí ele mantém o bracinho, né? Travadinho aqui. Deixa eu fazer só uma coisa aqui. Aí. Fiz um furinho ali na... Na parte do pino central. Tchau. orelha aqui de lado bom, com relação a caixa a caixa é um modelinho de caixa que eu já fiz uns vídeos ensinando a galera a fazer, o pessoal a fazer usa basicamente tudo reciclado mas fica excepcional, então é uma forma de você reciclar e usar umas caixas boas isso aqui é uma caixinha da Panko, pega em supermercados você pode usar qualquer uma aqui está o isopor, no fundo ele está travando essas quatro madeiras, isso aqui são eucatex, sobra de guarda roupa as pessoas às vezes se desfaz eu pego esses eucatex já deixo ele cortadinho, fica no jeito então toda a lateral dele é forrada com eucatex para não ter nenhum prejuízo do equipamento o fundo dele aqui é uma camada bem espessa de isopor, então essa camada aqui ele pressiona esse ponto contra esse esse contra aquele e fica bem travado ali no fundo então ele fornece uma resistência mecânica lateral bem como a tampa também vai fornecer uma resistência lateral aqui e aqui, além dessa aqui que ela já tem ali um encaixe para proteger o equipamento aí vamos continuar aqui então o trocadiscos vem travadinho aqui essa peça aqui deixa eu até fazer um cortezinho aqui eu acho que esse aqui é o fita jovem eu acho que esse aqui é fita jovem então esse aqui ele vai causar uma pressão aqui aqui travado né a caixa fica bem protegida aqui ela apoia aqui e fica assim tá vendo uma caixa extremamente resistente né então eu acho que esse aqui Vamos lá. 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 Vamos lá.